Fala galera, hoje estamos aqui pra continuar aqui mostrando a minha escola aqui. Estamos aqui na parte 3, então vamos começar aqui. Eu já tinha mostrado aqui essa partezinha aqui pra vocês, só essa sala, mas eu vou mostrar aqui o resto da sala. Essa aqui é a segunda sala, eu já tinha mostrado aquela ali, vai conferir a parte 2 se você não viu. Tem a parte 1 se você também não viu. Essa aqui é a sala do quinto ano, mas quando eu estava aqui era do quarto ano. Quinto ano. Quinto ano, é o quinto ano lá. Para que vocês conseguirem ver essa sala. Lembre-me muito. E essa é a sala aqui que tem que os... Agora eu esqueci de mostrar pra vocês, aqui são os armários, ó. Então os armários ali. E daí esse aqui também são os outros armários. Mas indo pra essa parte aqui, ó. Temos aqui essa sala. Se você não quiser ler isso daqui, sai. Pronto. Sala aqui. Quinto ano B. Tem ela bem legal. Que legal aqui. Bem legal essa sala. Então, pessoal. Já terminamos essa daqui. Agora a gente vai sair desse local. Saindo desse local aqui. A gente vem pra cá. Aqui embaixo. Aqui, ó, pessoal. Aqui a gente tem... É, como eu posso dizer. Aqui tem o... O bebedouro. É claro, né? Sempre tem o bebedouro. E aqui temos... O beira dos meninos. Vou passar aqui rapidinho pra vocês conseguirem ver. E aqui... Aqui deles tem uma privada. Aqui tem algumas pias. E aqui... Tem também um chuveiro. Aqui também tem a janela aqui pra fora. Mas tá, pessoal. Saindo daqui, ó. Saindo desse local. E essa aqui é o bebedouro das meninas. Que tá aqui do lado. Também bem legal. Todos eles tem a privada. E aqui também tem o chuveiro. Aqui também tem aqui o... As pias. Não, não. Isso aqui é uma pia. Nesse local a gente também aqui tem um armário. Saindo desse local, gente. A gente tem aqui um... Caramba. A gente tem aqui um armário. Alguns armários. Aqui são vários. Saindo desse local aqui, né? A gente vai sair agora. A gente tem aqui acesso à sala de cima. E eu também tenho que mostrar aqui, é claro, a biblioteca por primeiro, né? Tem que mostrar aqui a biblioteca. Essa aqui é a biblioteca, pessoal. Também é bem bonita essa biblioteca. Vou dar uma passada aqui pra vocês conseguirem ver. Fica um tempinho aqui. Mas tá. Aqui tem alguns... Alguns livros, né? É claro. E aqui tem outros livros pra cá. Várias instantes de livro. E aqui tem algumas mesas. Quando a gente vem aqui, a gente faz a lição de casa aqui. E aqui tem outras mesas e mais outras mesas, né? Tem várias mesas. Eu vou ficar nesse ângulo aqui pra vocês também conseguirem ver de outro jeito, ó. Também ficou bem legal. Mas indo pra essa parte, ó. A gente acessa aqui... As salas de cima. Tá bem escura, mas quando eu subir aqui vai ficar um pouco mais claro. Aqui tem uma janela pra esse local aqui. Mas bem aqui, pessoal. A gente tem aqui esse sofá. E daqui a gente tem a sala de diretoria. Diretoria. Que bem bonita a diretoria. E tem uma sacada aqui. Daí ela consegue ver a... Diretora, né? A Cristina. Que eu tinha falado no outro vídeo. Consegue ver tudo que a gente tá fazendo nesse local. Daí ela consegue ver aqui todo mundo aqui embaixo. E todo mundo ali do parquinho. Aqui também tem a sacada das outras... Dessas partes aqui. Que cada uma... Algumas portas aqui também tem essa sacada. Mas tá. Vamos abrir esse local. E aqui a gente tem... Essa partezinha. Essa sala aqui. Olha só aqui, pessoal. Essa aqui é a sala do... Da fila financeira. Financeira. Nessa sala aqui, pessoal. A gente tem aqui a sala da Sônia. Essa alunha aqui. Eu coloquei aqui o cacto. Que eu tinha visto um dia o cacto aqui. E uma mesa. Mesão. Um... Cadê? E aqui também tem a sacada. E aqui vem pro outro local. Mas eu vou dar aqui a volta. Eu vou parar aqui um pouco pra vocês conseguirem verem. E aqui tem uma cozinha. Essa cozinha aqui, né? Essa é bem bonita. E aqui tem a sala dos professores. Aqui tem a clara mesa. E aqui tem a sacada também. Mas aqui a gente também tem algumas portas que vêm pra alguns banheiros. Alguns banheiros. Tem uma porta que tá errada. Depois eu vou... Com certeza isso aqui. Mas tá. Aqui a gente tem alguns armários. Voltando aqui, pessoal. E agora a gente vem aqui pra última parte aqui. Que é a parte aqui onde vêm os papéis. Papéis. Essa sala aqui. E assim. Essa sala aqui. Essa é a sala onde eles imprimem as atividades. Os papéis. Então, pessoal. Sem o desse local. A gente. Infelizmente. Acabamos aqui de terminar. De mostrar aqui a escola pra vocês. E aqui, pessoal. Foi o tour. Pela minha escola. Play School International Project. Então, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fala e fui. Tchau, pessoal. E aí Fala.